Alô garçom, desce uma rodada aí pra nós, essa chamada é demais Desce uma por papai, alô garçom, quero mais Já já sou red, não pode esquecer, meu bem, tanto mais Desce uma por papai, alô garçom, quero mais Já já sou red, não pode esquecer, meu bem, tanto mais Depois que você foi embora, e eu fui morar no bar Já que você fez isso comigo, a minha vida é desgraça Estou morrendo ao sul, e tanto chorar, pedindo de noite, em casa, indo no bar Estou morrendo ao sul, e tanto chorar, pedindo de noite, em casa, indo no bar Não pode esquecer, essa foi a solução, da sua, da sua, da sua, da sua, eu vou tomar só no ritão Desce uma por papai, alô garçom, quero mais Desce uma por papai, alô garçom, quero mais Já já sou red, não pode esquecer, meu bem, tanto mais Depois que você foi embora, e eu fui morar no bar Pra que você fez isso comigo, pra minha vida é desgraça Estou morrendo ao sul, e tanto chorar, pedindo de noite, em casa, indo no bar Estou morrendo ao sul, e tanto chorar, pedindo de noite, em casa, indo no bar Não pode esquecer, essa foi a solução, da sua, da sua, da sua, da sua, eu vou tomar só no ritão Desce uma por papai, alô garçom, quero mais Por isso que tem mais E desse jeito o tempo faz Desce uma puta mais Eu não só quero mais Gachaça, ré de lei Pra te esquecer, meu bem, tanto faz Desce uma puta mais Eu não só quero mais Gachaça, ré de lei Pra te esquecer, meu bem, tanto faz Desce uma puta mais Desce uma puta mais Desce uma puta mais Desce uma puta mais Gachaça, ré de mães Rode entretenimento Telefone nos desce Lucas Graves, Luiz Teu Graves Show! Valeu!